Fala galera! Hoje vou passar pra vocês o solo da música Lista de Compras do Amado Batista Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tabulatura Tom original, o sol maior Solo, fica assim Lentamente, olha só Vem aqui, bate uma vez, vai arrastar o dedo e voltar Agora cinco, quatro vezes aqui embaixo Quatro vezes aqui nas cinco também De novo, olha só, bateu Arrastou e voltou Olha só Agora vem três vezes De novo Então vai ficar Repete a primeira parte Final Quatro vezes, né? Um, dois, três, quatro Olha só E aí E aí E aí